Na Hungria, foi uma coisa que eu achei que o Verstappen não ligou o cérebro ali, vamos dizer. Porque ele foi para uma disputa com o Hamilton totalmente desnecessária. Ele teria chegado, se ele tivesse tranquilidade, ele teria feito a ultrapassagem, chegado em terceiro. Ritmo ele tinha. Ritmo ele tinha. E o outro quinto lugar na alça, ele estava brigando pela vitória com o Norris e se chocaram e tal. E ele saiu no lucro. Saiu no lucro. Então, o Verstappen, se der tudo errado, ele vai pelo menos pontuar ali no quinto. Enfim, ele vai conseguir marcar ponto. Agora, a McLaren hoje é o que tem a maior regularidade. Agora, a gente vai para uma pista que é a Holanda, que além do Verstappen jogar em casa, vamos dizer assim, é uma pista que a Red Bull tem um domínio já nos últimos anos. Ganhou nos últimos três anos. Então, a gente não sabe como que a McLaren vai se lidar ali nesse circuito de Zandvoort, que é também outra pista atípica. E o legal é que essa parte do campeonato, a gente vai ver circuitos bem diferentes. Tem a Holanda, que é muito diferente de Monza, que é muito diferente de Singapura, que é muito diferente de Austin, que é muito diferente do México, de Interlagos. Então, é meio imprevisível. Agora, hoje, a McLaren é a mais regular. É, eu também acho. Eu acho que é muito difícil, numa proposta de podcast das surpresas, a gente não ter quase a primeira opção ser meio igual. Que é essa história da McLaren bem, mas ou da Red Bull mal, né? Assim, mal, né? Para o que era. Eu não acredito que essa sequência de maus resultados do Verstappen seja porque o carro está muito ruim. Não, não acredito. Se você olhar na Áustria, ele estava brigando pela liderança com o Norris. Aí os dois se bateram lá e tal. Achei até a punição, teoricamente, branda para o Verstappen naquela ocasião, que não serviu para nada, né? Sim. Na Inglaterra foi uma corrida com chuva, classicação com chuva, corrida com chuva, foi meio atípica. Na Hungria, o Verstappen estava num dia muito pouco inspirado para ser educado, né? Pior corrida dele em muito tempo. Em muito tempo, assim. O que acontece, faz parte. Melhor piloto da qualidade, indiscutivelmente. E em espaço, sem a punição, ele estava lá na frente. Ele estava lá na frente. Então, eu acredito... Me arrisco a dizer que ganharia. Eu também. Eu acredito que a McLaren vai continuar brigando com o Verstappen. A Mercedes, eventualmente, pode vir. Por mais que a Mercedes tenha melhorado, ela ganhou... No Canadá, ela não conseguiu manter a pole com o Russell, né? Corrida também com chuva. Na Áustria, o Russell herdou a vitória. Estava muito longe dos dois. Na Inglaterra, foi uma situação também de chuva, de troca de pneu, que mais uma vez a McLaren desperdiçou a vitória, que ela, assim, tinha o carro, o melhor carro do fim de semana. Aliás, a McLaren desperdiçou algumas. Na Hungria, foi domínio completo da McLaren. E na Bélgica, foi uma prova que não tinha o Verstappen ali na linha de frente. E mais uma vez o Norris largou mal. Aliás, como larga mal o Norris? É inacreditável, né? É inacreditável. Não, não. Então, que fala para a恵 dizer... Não, não.